Ah, que bom você chegou! Seja bem-vindo a nossa casa, a Salvador. Aqui, todo mundo é massa. Pura hospitalidade, diversidade e energia. Energia que reverbera pelas ruas da cidade e contagia todo mundo. Agora, estamos prontos para o futuro. Transformando a paisagem dos grandes centros em um lugar mais silencioso e sem poluição. Porque combustível agora só se for para a nossa liberdade. Liberdade para chegar aonde quisermos, no nosso tempo, no tempo certo. É poder rodar de farol a farol com a preocupação apenas em apreciar cada detalhe. E a cada curva e ladeira, sentia a brisa no rosto e a mistura perfeita entre potência e praticidade. O futuro é elétrico e inteligente. E ele chegou em Salvador.